Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui, como vocês viram no título do vídeo, pra fazer resenha sobre os três batons que eu comprei. Mate líquido, Lada Mais Vaidosa, que são esses três batons aqui maravilhosos. O Nostalgia, o Volúpia e o Tentação. Eu tô com o Tentação na boca, mas eu vou mostrar a aplicação de todos eles pra vocês e vou falando um pouquinho mais sobre cada um. Aqui tá bem friozinho, né? Tô de manga comprida, tá bem gostoso. E aí eu lavei meu cabelo, sequei e ele tá assim liso, então eu resolvi deixar ele liso em vez de fazer ele cacheado. E fazer um pouquinho diferente como eu fazia no início do canal. Então eu vou começar pelo Nostalgia. Achei o nome ótimo, porque realmente ele é Nostalgia, ele lembra muito os anos 90. Ele é um tom de dourado com fundo marrom. Ó, ele fica assim no swatch. Eu gostei muito dele. Todos esses batons a gente tem que passar duas camadas pra aparecer bem o brilho e uma quantidade boa do batom também, pra ele ficar bem certinho na boca. Mas ele é super fácil de aplicar. Eu gosto de aplicar primeiro a maior quantidade no centro dos lábios e depois eu vou arrumando as bordinhas. Eu adorei esse tom de dourado, meio cobre, meio dourado, mais puxado pro dourado com fundo marrom. Eu acho que combina com vários tons de pele e em negras deve ficar maravilhoso. Ele seca bem rapidinho, marca um pouquinho as linhas dos lábios, acho que por conta desse tom metálico do batom. Mas ele não craquela e ele dura bem nos lábios também. Então agora vamos pro Volupia. O Volupia já é um tom bem mais acobreado aqui no swatch, dá pra ver. Acho que o Nostalgia ele fica um bronze, né? E o Volupia é um cobre. E é a mesma coisa, eu gosto de começar pelo centro dos lábios, depois aplicar ao redor. Ele também precisa de uma camada bem espessa pra ficar bem forte nos lábios. Mas eles são pigmentados, mas a parte metálica dele aparece melhor quando tu passa uma quantidade maior. Ele também seca rapidinho nos lábios. Marca um pouquinho as linhas dos lábios mesmo, né? E também combina com vários tons de pele. E eu gostei muito dele, eu tô fazendo em ordem de gosto. Eu gostei mais do Volupia do que do Nostalgia, mas é tudo depende do dia, da hora que eu quero passar. Eu tô usando bastante os três batons e tô muito encantada com essa história de batons metálicos. Então agora vamos para o Tentação. O Tentação, você passa só uma camada aqui, ó, como vocês podem ver e também dá pra ver nos meus lábios. Ele quase não aparece, o metálico dele, ó, no swatch. Esse é o Tentação, dá pra ver a diferença entre os três, né? Esse aqui, como eu falei, já mil vezes mais dourado, mais acobreado e esse aqui bem vermelho, vibrante. E é o que eu tô nos lábios. Então se tu passa uma camada fina dele, ele fica mais rosado e não aparece tanto o metálico. Foi o primeiro que eu passei quando eu comprei e eu fiquei super decepcionada achando que não tinha nada de metálico e as fotos que eu tinha visto na internet era tudo fabricada, a louca. Mas aí eu passei mais uma camada e aí esperei secar e aí realmente o brilho vem quando ele tá seco. E isso acontece bem rapidinho porque ele seca bem rápido. Ele marca também um pouquinho as linhas e vai marcando mais ao longo do dia, né? Mas ele não chega a craquelar, só que ele não fica tão bonito assim quando a gente passa, né? Mas só dá pra ver essas linhas mais de pertinho, quem tá um pouquinho mais longe não consegue ver. Assim como eu tô falando agora no vídeo também não dá pra ver muito bem. Mas se eu dou um zoom vocês conseguem perceber bem. É o tom que eu mais gostei, eu sou apaixonada por vermelho, como vocês sabem, e esses tons de vermelho mais escuro. Ele deixa o dente um pouquinho mais amarelado, né? Como todo batom vermelho, o dente fica mais amarelado. Mas ele também combina com todos os tons de pele. É um batom muito lindo, eu gostei bastante desse batom. Eu queria que ele fosse um pouquinho até mais metálico do que ele é. Mas pra quem ainda não tá na onda dos metálicos, eu acho que é uma boa opção de começar. Porque ele não é tão vibrante assim, ele não tem tanto brilho metálico. E na hora de passar esses batons tem que sempre tomar cuidado de passar bem dentro aqui, ó. Dos lábios. Tanto embaixo, quanto em cima. Porque senão ele aparece a parte de dentro sem batom e fica bem estranho. Então tem que cuidar na hora de passar o batom e não esquecer de fechar bem o batom na boca. E é isso, gente. Uma resenha bem rápida de batom. Eu gostei muito deles. Cada um custa 14 reais, é um preço super bom de batom. E tem outras cores lindas também lá no site que eu não comprei. Tem um outro tom de vermelho parecido com esse aqui. Só que ele parece que ele brilha mais do que ele, do que o Tentação. Mas eu não comprei, eu escolhi essas três cores que foram as que mais me chamaram a atenção. E apesar de que elas pareçam ser muito parecidas, elas pareçam ser muito iguais, elas são bem diferentes, como vocês podem ver. Porque o Volupi, ele parece uma mistura do Tentação com Nostalgia. Ele fica ali no meio e eu tenho usado bastante também. Enfim, eu gostei muito e recomendo esses batons. Para quem está querendo entrar nessa onda de batom metálico. E aí hoje eu passei esse esmalte também, que é um esmalte metálico. Que estava junto lá naquelas comprinhas que eu mostrei para vocês. Ele é da Beauty Collar, da coleção da Sabrina Sato, eu não lembro o nome. E olha, combina bem. E ainda estou com uma blusa também de tom vinho, estou toda combinandinho. E adorando, estou feliz da vida com esse estório de metálicos. Mas então se vocês gostaram, não esquece de dar um curtir para mim. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, e logo vai ter a resenha da paleta que eu já gravei. E eu fiz essa maquiagem com ela, aquela paleta da Miss Rosé, que eu mostrei também no vídeo de comprinhas. Tchau!